Estamos ao vivo já. Boa noite pra vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Deixa eu ver o pessoal entrando aí. Deixa eu ver quem tá falando de Portugal, quem tá falando do Brasil. Aqui, pra mim, são 10 horas da noite. Deixa eu dar boas-vindas aqui pro pessoal que tá chegando. Aí, no Brasil, ainda são 7 horas. Então, olá. Vou ter que colocar os óculos agora, né, gente? Olá, Psi Carolina de Paula. Multiplique, tá aí, minha aluna. Samuel. Salão em cabelos. Então, o povo que fez pergunta tá entrando, né? Muito bom. Sejam bem-vindos. Vamos ficar aqui meia hora respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Edna, minha aluna. Malimota, minha aluna querida. Quantos alunos. Lucas tá na Austrália. Olha, coloca aí pra mim. Pode colocar a bandeirinha ou escrever, se for mais fácil. De onde você é. Se você tá no Brasil, se você tá em Portugal. Pode colocar a cidade também. Oi, Lu, querida. Tudo bem? Faz tempo que eu não entro aqui na live, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem 3 horas de diferença no fuso horário. Eu tô aqui no Distrito de Lisboa, em Portugal. E no dia 31 de março, a gente começa aqui, pelo que eu vi hoje no Instagram, ainda não entendi bem. Tem um horário de verão que também começa a rolar aqui em Portugal. E aí eu vou ficar 4 horas à frente de vocês. Então, esses horários de live aqui estão começando a ficar proibitivos pra mim, porque eu fico realmente cansada essa hora da noite. Não sei se vocês sabem também, mas aqui a gente cuida da casa, a gente cuida de todos os afazeres domésticos. Tem que dar conta de trabalhar, tem que levar filho, buscar. Mas é uma vida muito gostosa. Eu tô gostando bastante de morar aqui. Laurinha, você também tá aí? Laura Barros, que mais? Jorge? Então, eu já vi que tem gente de Faro. Eu já vi que tem gente... Coloquem aí, gente, de onde vocês são. Ó, Brasil. Que mais? Austrália. Curitiba. Que mais? Um minutinho de prosa e a gente já começa, tá, gente? Ó, tem gente de Portugal, Alagoas. Bom demais, bom demais ver vocês. Estou aqui estudando o plano de ação muito bem. Show de bola. Tem gente de Pernambuco. Muito bom. Gente, olha, vamos lá, né? Minha promessa hoje aqui foi tirar um tempinho pra responder perguntas especificamente. Então, não sei se vocês acompanharam, fiz várias lives já nos últimos meses aí, desde janeiro, fevereiro, trouxe convidados, sempre com convidados. E essa eu resolvi tirar pra fazer pergunta, porque eu vejo que tem muita gente com muita dúvida que quer fazer perguntas mais específicas. E aí, aqui eu consigo me estender um pouquinho mais. Às vezes, um story de 15 segundos pra responder uma pergunta, por mais objetiva sintética que eu seja, eu não consigo ajudar tanto quanto em uma live, né? Então, continuando aqui, tem Santa Catarina, tem São Paulo, tem Lisboa, tem Barretos, tem interior do Paraná, tem Coatiz, no RJ, tem Goiás. Tem Miami, Bahia, Minas Gerais, muito bom. Tô feliz. Gente, posso pedir uma gentileza? Vocês podem enviar aqui no aviãozinho essa live pra outras pessoas que vocês conheçam, que possam ter interesse. Eu ainda não vi as perguntas, vai ser junto aqui com vocês, a gente vai clicar aqui no ponto de interrogação e elas vão aparecer e eu vou responder uma a uma. Eu coloquei um adesivo de pergunta no Stories, então eu avisei, avisei no Feed, avisei no Stories que eu ia priorizar responder as perguntas do pessoal que interagiu no adesivinho de perguntas. Tá bom? Poderia ter feito isso mais cedo, desde de manhã, mas não fiz, mas já fica aí um modelinho pra vocês trabalharem. Muita gente fala, ah, como fazer uma live engajada, uma live de sucesso, isso tem muito a ver com a gente fazer essa pré-live, né? Então, já fazendo aqui uma meta-aula, tipo, a aula dentro da aula, já mostrando pra vocês aqui que nem é o objetivo, como vocês também aproveitarem esse formato do Instagram pra engajar a audiência de vocês, pra mostrar autoridade naquilo que vocês fazem, né? Pra construir uma boa imagem e trazer clientes, que no final todos nós aqui estamos aqui para negócios, pra construir relacionamentos que se transformem em negócios pra gente também. E clientes muitas vezes viram amigos, a maioria dos meus clientes viram meus amigos, então depois do negócio ainda nascem ótimas amizades, então vocês têm que fazer uma live mais planejada, no sentido de faz um post no feed, coloca o tema, avisa de manhã, né? Pede pras pessoas colocarem um alarme, pode enviar esse post, vou tirar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto pra ler. Pode enviar esse post por direct pra pessoas, por exemplo, se você tem uma lista de melhores amigos, com certeza se elas pediram pra entrar na sua lista de melhores amigos, elas não vão achar que é um spam, não vão ficar chateadas, né? De receber o aviso da sua live, vão querer estar com você ao vivo. Quanto mais se for pra responder perguntas que elas mesmas vão fazer, faça o stories antes da live, coloque o adesivo de pergunta. Então, assim, tem muita gente que fala pra mim, ah, eu só aparecia, eu só entrava de vez em quando na live e apareço na hora que me dá na tele, porque eu não quero me comprometer com o horário, eu nunca sei quando eu posso, ok, mas só que a gente tá aqui pra se diferenciar, não fazer igual todo mundo. Então, vamos ter um pouquinho de planejamento, se não dá pra ser um dia fixo, pelo menos programa com 24 horas pra fazer esse aquecimentozinho da sua audiência pro pessoal entrar, tá bom? Então, já compartilharam? Posso começar a responder as perguntas? Vou ficar feliz se vocês compartilharem com outras pessoas, vamos divulgar, vamos levar esse conteúdo gratuito aqui pra mais gente, tá bom? Então, vamos lá, agora eu vou clicar na interrogação e vou ver as perguntas de vocês. E foi até engraçado que uma aluna falou, ah, a live de hoje é só sobre Instagram, porque eu tenho um curso, Arraso no Insta, que é sobre estratégias de Instagram, né, pra você conquistar clientes e eu acabo fazendo muitas lives sobre o Instagram, mas não, não é, vocês podem perguntar outra coisa. Se alguém ainda quiser ir lá no Stories agora e botar uma pergunta no adesivo, ela vai aparecer aqui, então ainda dá tempo, eu vou contemplar as perguntas que estão no adesivo. Então, você pode perguntar outras coisas, desde que eu saiba responder, falei pra ela, né? Então, outra coisa que as pessoas têm muito medo de ir lá e ver isso, ai, meu Deus, e se a pessoa perguntar uma coisa que eu não sei responder, eu vou ficar muito nervosa e tal. Gente, que tal falar não sei? Então, isso é muito importante também. Claro que a sua profissão, a sua área, né, de competência, você tem que dominar, mas ser você mesmo, ser natural, falar pra pessoa, olha, você sabe que agora eu fiquei na dúvida, ah, mas, de repente, me procura no direct que eu te dou essa resposta. Você não pode ser um incompetente, lógico, mas você não é obrigado a saber tudo que a pessoa te pergunta, né? A sua disponibilidade aqui pra responder pras pessoas já vale ouro. E na grande maioria das vezes você vai saber, porque é sobre a sua experiência pessoal com aquilo, né? Então, é só a gente, a gente ser a gente mesmo e a gente não deixar as pessoas, colocar nossa vulnerabilidade e não deixar as pessoas enfraquecerem a gente, porque tem gente que é espírito de porco mesmo, tem gente que vem pra live pra aborrecer a gente mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, perguntas. Primeira, vamos ver se ela, pegar aqui por cima, ó, tá vendo? Cliquei no interrogação que tá aqui aparecendo, não sei se aparece pra vocês o interrogação, mas na minha base aqui, na live, tem os iconezinhos do avião, da interrogação, tô falando isso porque muita gente me pergunta, como é que eu faço pra fazer live com os adesivos? Então, é intuitivo, vai aparecer pra você um iconezinho do interrogação. Alguém tá perguntando aqui quando abre pra vendo o empreendedorismo digital? Eu acho que você tá falando do meu curso, empreenda-se digital, né? Na verdade, tá rolando um workshop agora, você pode ir lá no link da minha bio, participar do workshop e vai ter uma oferta super especial pra quem participa do workshop, tá? Vamos lá, vamos fechar essa pergunta, que essa pergunta é mais do meu interesse do que a de vocês. Aí vamos à próxima pergunta. Gestão para salão de beleza é um tema amplo e gostaria de lançar um curso. Ah, mercado? Olha, o mercado de salão de beleza é gigante no Brasil, é só, se você levantar alguns números aí na internet, você vai ver que tem muita dona de salão. Então, sim, tem mercado, a questão é que você tem que alcançar esse mercado, né? E fazer um curso com uma proposta de valor do curso fechadinha, né? Porque gestão, o que você vai abordar dentro de gestão? Você vai abordar toda a gestão de salão? É mais marketing? É mais financeiro? Vai abordar a gestão de pessoas também? Então, se você coloca o nome gestão, realmente fica amplo pra pessoa de cara entender, mas você não vai depender só do nome pra pessoa entender. Você vai ter sua página de vendas, você vai ter o material de divulgação, você vai ter uma promessa, você vai ter os módulos do curso e aí você vai explicar. Agora, eu recomendo que quanto mais nichado for o curso, mais fácil vai ser e mais barato vai ser você atingir as pessoas que estão precisando. Pesquise seu público, veja realmente quais são aquelas dores que realmente incomodam hoje, né? E faça o seu curso dentro das suas habilidades, aquilo que você pode ajudar, mas focada nas dores que realmente incomodam. Tem muita gente que quer botar assim, o MBA, tudo que sabe na vida num curso e as pessoas estão interessadas naqueles 20% que dá 80% do resultado, né? Então, realmente, cursos que são... tendem a ser uma enciclopédia, as pessoas abandonam no meio e aí não gera transformação. Tente fazer um curso objetivo, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Porque quando a gente começa a seguir alguma pessoa do ramo, vem junto um monte de gente. Ó, eu sei que já tem perguntas vindo na timeline, mas eu vou cumprir minha promessa. Eu vou priorizar as que estão no adesivo de pergunta. Eu não vou responder da timeline agora. Vai no meu stories enquanto você tá aqui na live. Dá pra sair da live. Vai no stories e coloca lá, tá? Vou na ordem. Vamos à próxima aqui. De repente... Ah, eu apertei num filtro aqui. Sai filtro. Não quero filtro. Ups, não. De repente, fiquei assim, né? Amarela. A luz aqui. Então, vamos lá. Vamos na próxima. Deixa eu ver a próxima pergunta. Sou sua fã. Você não tem noção do quanto a minha vida mudou. Gente, eu juro que eu não combinei. Tô vendo agora. Depois que conheci o seu trabalho. Eu só posso te agradecer um monte. Um monte. Obrigada. Porque isso me motiva muito, tá? Mas eu vou agora passar pra outra pergunta. Vamos lá. Ela pergunta. O lema da minha loja virtual é preço baixo e justo. Posso estar sempre enfatizando isso? Olha, é uma decisão de posicionamento. De ir pelo preço. As pessoas gostam de comprar roupa com preço baixo. Mas existe aquele velho, aquela velha máxima nos negócios e no marketing. E que é verdade. Que é o seguinte. As pessoas que vêm por preço, elas vão embora por preço. Então, você já imaginou se daqui a pouco um chinês vira... Vamos imaginar que a sua loja era física. Aí você tá na rua. Aí você tem uma loja lá falando de preço baixo e justo. Que você considera justo, aí vem o chinês lá e bota o preço metade do seu. Então, assim, preço baixo e justo é aqui. E realmente vai ser. E você não vai conseguir sustentar isso, né? Porque você não vai ter a margem do cara, né? Que a gente não entende. Então, é... Ou até entende, né? Mas os caras tem preço baixo mesmo. Ninguém briga com eles. Então, assim... Eu acho que é muito pouco como proposta de valor. Você se agarrar só nessa questão do preço baixo. E a gente sabe que hoje a gente tá num mundo que, por exemplo, internet, e-commerce... Pra você viver de margem pequena, né? De preço baixo e justo é porque a sua margem é pequena. Você precisa de volume. E a competição das grandes cadeias é muito grande pra e-commerce. Então, o que é o ideal? Que você tenha realmente algum diferencial e ganhe mais em valor, em margem maior do que volume. Senão, você vai ter que investir milhões de tráfego. Tem toda a questão de logística. Você não vai conseguir escalar, né? Tendo uma margem muito pequena. Então, pensa bem aí. Eu acho que todo mundo quer pagar um preço baixo e justo. Ok, isso aí é meio condição sine qua non pra você vender bem. Ter um preço justo. Mas cuidado com isso sendo o seu posicionamento principal. Porque você pode se quebrar. Tá bom? Gostaram dessa resposta? Tô vendo os corações aí. Tô gostando. Então, é de muito cuidado com o preço. Eu, por exemplo, se for profissional, eu jamais vou dizer pra você se posicionar por preço. Se posicione por valor. Tem estratégia de preço e estratégia de valor. Então, se posicione por valor que sempre vai ser melhor pra sua qualidade de vida, inclusive, né? Tô falando de profissional mesmo, né? Profissional liberal, autônomo, quem vem de serviço, quem vem de trabalho. Então, assim, tudo que você não consegue escalar muito, o ideal é que você tenha uma estratégia de valor e não uma estratégia de custo baixo. Legal? Vamos lá, vamos lá. Já posso iniciar. Deixa eu ver aqui. Minha loja virtual fazendo promoção pra conseguir número maior de seguidor. Não é pecado fazer promoção. Assim, especialmente no varejo, não é isso que eu tô dizendo, né? Tô falando de posicionamento mesmo de imagem. Aquela percepção que fica grudada na sua marca. Isso é o posicionamento. As pessoas pensam na sua marca, elas pensam que você é isso, né? Então, assim, agora, dentro de uma estratégia de posicionamento existem as táticas. Promoção é uma tática. E o varejo de produtos físicos, ele trabalha com datas sazonais. Ele trabalha com o dia dos pais, com o dia das mães, com o Natal, com o Black Friday, com tudo isso que tá aí. E a gente tem que aproveitar mesmo, né? As liquidações. Qual mulher que não espera, assim, a liquidação daquela loja que ela ama, que ela deseja pra poder comprar uma peça daquela loja? Então, promoção sim, né? A gente faz sorteio, às vezes, pra alavancar número de seguidores, uma coisa bem pontual. Então, não é pecado fazer promoção. Uma coisa é o posicionamento por preço. Outra coisa é promoção. Então, sim, você pode fazer promoção, tá? Cuidado só com política eterna de descontos. Depender de desconto pra vender se ferrou, né? Deixa eu ver aqui. O que é tráfego no marketing digital? A gente chama de tráfego, é porque tem um erro, né? Tráfego é todo o volume de pessoas, todos os visitantes que estão chegando na sua página, no seu site, no seu perfil do Instagram. Esse é o tráfego. Ele pode ser orgânico ou pago, tá? Então, quando ele é orgânico, é que a gente chama aquele tráfego que tá chegando através de o quê? Das suas publicações, dos seus conteúdos, sem você pagar nada por isso. Provavelmente, você fez um post que engajou muito, você fez um post que viralizou, você fez um post que as pessoas tiveram vontade de compartilhar com outras pessoas, ou as pessoas te acharam no Google por causa dos artigos do seu blog, ou te acharam no YouTube por causa de um vídeo que você tem bem ranqueado. Isso é tráfego orgânico. O tráfego pago são os anúncios que a gente impulsiona, que a gente compra, paga pro Facebook, pro Instagram, pro YouTube, pro Google, pra mostrar pras pessoas de acordo com uma segmentação que a gente faz. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, a minha aluna, Multiplique. Muito bom o trabalho dela. Carol, o que fazer pra povo aparecer mais na live? Às vezes, fico falando sozinha. Eu dei essa aula no início dessa live. Eu falei o que fazer. E, gente, olha, tem vezes que eu mando pelo WhatsApp, pra minha lista, sempre no dia de manhã, também mando por e-mail. Então, assim, quando você não tem as pessoas chegando organicamente, o que você tem que fazer? Tem um pouco mais de trabalho, né? Vai atrás do povo, manda inbox, manda sinal de fumaça, manda... Se você tiver um título atraente da live, um assunto que realmente é do interesse, e você tiver um pouco de esforço braçal e fazer isso chegar nas pessoas, significa que na próxima live elas vão estar atentas, tá? Se elas gostarem. Tá travando, galera? Tem pessoas dizendo que tá travando? Ih, não acredita não. Ah, que pena, gente. Tá travando? Fala aí pra mim, porque pra mim não tá travando nada. Tá normal. Pra mim não está travando nada. Fala aí pra mim. Tá travando? Continua travando? Me falaram mesmo esses dias que a live do Insta faz aí mais de uma semana que eu não faço. A Edna e minha aluna falando. Faz mais de uma semana que eu não faço, então eu não senti que tava travando, mas vocês estão dizendo que tá travando. Vou continuar aqui, beleza? Como vender no Instagram? Gente do céu! Pra explicar na live aqui. Olha, o melhor curso pra aprender a vender, em vez de aprender só a mexer, é o Arraso no Insta. Porque são quatro etapas que você tem que cuidar. Eu prometo que eu vou botar um vídeo no GTV falando das quatro etapas e o meu curso Arraso no Insta é baseado nessas quatro etapas. Eu divido nesses quatro módulos e tem várias videoaulas em cada módulo. Tá? Porque realmente passa por algumas coisas. É uma combinação de coisas vender no Instagram. Tá? Não é só assim. Ai, Carol, me dá aí a pílula mágica agora. Como é que eu vendo no Instagram? Mas tem a ver com conteúdo, tem a ver com ajustes do seu perfil, tem a ver com métricas de você medir coisas que dão certo e repetir. E tem a ver com você usar toda essa artilharia do Instagram e não apenas se prender a ficar fazendo postzinho no feed. Tem que usar todos os formatos. Tá? A galera tá falando que tá travando, que tá travando, que tá travando. Vamos lá. Então fica prometido aqui mandar o vídeo do GTV onde eu detalho mais as quatro etapas, tá? Porque a sua pergunta é muito, muito abrangente. Vamos lá. Vale a pena fazer uma imersão presencial em uma cidade em que eu nunca realizei eventos? Olha, depende do que é vale a pena pra você. Quando você fala assim, vale a pena, eu não sei qual é o seu objetivo. Estabeleça um objetivo pra esse evento presencial. É pra ganhar dinheiro? Então você vai ter que fazer conta se vale a pena vis-a-vis o objetivo de ganhar dinheiro. É pra... Não quero ganhar dinheiro com esse evento. Quero lá botar o pezinho na cidade. E quero criar uma imagem, vou numa televisão local, vou sair no jornal local, vou fazer um networking local. Meu negócio é aparecer um pouquinho na cidade. Botar o pezinho porque tem uma oportunidade ali. Então o valer a pena é vis-a-vis o objetivo, tá? Ah, muitos alunos do Arrase aqui, estou adorando. Vão falando aí, vão dando prova social, testemunho sobre o Arrase, tá bom? E vamos lá. Loriana tá me perguntando sobre dica de alta performance. Qual que é infalível? Gente, olha, eu já fiz academia de alta performance. Eu, inclusive, dou coaching de alta performance pra empreendedoras, né? Pra mudar o mindset, mudar o comportamento. E a pessoa de alta performance, ela tem alguns predicados. Não é uma coisa só. Alta performance, ela passa por comportamentos e passa por hábitos. Então, até beber água é uma coisa que faz diferença na alta performance. Você conseguir gerar energia faz muita diferença. Então, você dormir bem, você se alimentar bem. Então, tem todo esse lado de geração de energia de pessoas de alta performance. Tem o lado mental das pessoas de alta performance, né? Então, é um mindset, assim, muito trabalhado, muito focado em solução, é muito focado em gerenciar a si próprio, né? Ao seu comportamento. É muito focado em autoresponsabilidade. Então, são várias coisas. Eu diria que, assim, dentro da alta performance, uma coisa que hoje eu tô muito focada em buscar e aprimorar na minha vida e que faz muita diferença é disciplina e consistência. São as duas coisas, assim, que viram muito jogo. Mas, sim, abandonar todo o resto, sabe? Não adianta eu ser uma pessoa que tô me trabalhando pra ter disciplina, mas aí eu não durmo, aí eu cago o lado todo de dormir, de se alimentar, de fazer atividade. Não adianta, porque eu não vou ter energia, né? Super disciplinada, vai ser um zumbi, uma morta viva. Mas, eu diria, assim, pelo menos pra mim, a palavra de ordem é você trabalhar autodisciplina, tá? Vamos lá, vamos lá. Mais uma pergunta. Ah, essa é boa. Vamos lá, que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida aqui. Carol, por que tem post pago pra divulgar que o clique sai a 0,08 centavos e post com o mesmo público a 0,14? Gente, há mais coisas entre o céu e a terra do que, suponho, a nossa vã filosofia. Vocês já ouviram isso? Pois é, há muitas coisas entre nós e o Facebook, que é o dono da ferramenta toda de anúncio, do que a gente consegue enxergar, tá? Porque isso aí é tão variado, vocês não têm noção. Eu tenho uma campanha que tá indo super bem, de repente o CPM dela, que é o custo por mil, né? Tava discutindo isso agora com os meninos. O CPM dispara. Tava 30, vira 100 e tanto. Ela perde performance. As campanhas são cíclicas. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que a gente chama de leilão que o Facebook faz, dependendo de quantas pessoas estão disputando aquele público naquele momento. Existe um inventário de espaços que o Facebook te disponibiliza, né? Então, por exemplo, você põe um anúncio lá, ele pode aparecer no feed, ele pode aparecer no Face, no Instagram, no mobile, no desktop. Aí tem também aquela network que o anúncio aparece nos aplicativos, que são parceiros do Facebook, chama Audience Network. Você tem... Você pode também definir na sua campanha se você quer que apareça só em um, só em outro. Então, dependendo daquele dia, daquela hora, quantas pessoas estão disputando, leiloando aquele espaço ali pra aparecer pra aquele público, né? O inventário, ele fica mais limitado. E aí, o Facebook tem todo um algoritmo, toda uma coisa lá que o preço vai subindo. Por isso é que campanha não é uma coisa que a gente pode colocar e esquecer. A gente tem que fazer muito teste. Então, a gente coloca, acompanha. Coloca, acompanha. Tem que deixar ela sair daquela fase de aprendizagem, né? Que é o iniciozinho, que ele ainda tá encontrando o público, pode ficar mais caro nessa fase de aprendizagem. E aí, depois que ele atinge uma certa quantidade de pessoas, milhares de pessoas, dificilmente o preço vai cair, porque já tem uma... passou dessa fase de aprendizagem, já tem uma amostra válida, que a gente chama considerável, pra você avaliar se aquele anúncio, se aquela campanha vai ficar ou não. Aí você desliga, né? Então, às vezes, gente, olha, às vezes você desliga e sobe de novo, troca o texto, ou troca a imagem, ou troca o vídeo que você tava fazendo naquela campanha, ou muda um detalhe e vai mudar o preço, tá bom? Então, não é uma coisa assim, ó, que vocês têm que perder tempo buscando essa explicação. O que vocês têm que fazer é os testes. Testou. Achei aqui, ó, peguei uma veia, a gente até chama assim, né? Peguei uma veia boa. Achei uma campanha vencedora. Essa aqui, com esse vídeo, com esse copy, com esse público, tá legal, tá indo e tá me dando retorno. E aí você tem que entender o que é retorno, porque o retorno não é o custo do clique. Às vezes, o custo do clique pode custar 10 reais, se for um cliente que vai converter, né? Que vai comprar um curso, por exemplo, meu, de 2 mil reais. Né? Então, é isso que tem que... É mais complexo, é um assunto mais avançado. Essa questão de tráfego. Tem poucos profissionais muito especialistas nisso no Brasil. Cada um tem a sua técnica. Vários deles, se você conversar nos profissionais super especializados em tráfego, eles vão trabalhar de maneira até levemente diferentes, mas uma coisa é unânime. Eles falam, tem que testar. Se você perguntar, esse aqui vai dar mais certo que esse, ele vai falar pra você assim, tem que testar. Aí você testa e desliga o que não dá certo e você escala aquilo que dá certo. Aí escalar quer dizer o quê? Botar mais investimento naquilo que tá dando certo. Beleza? Então, é por aí. Não sei se vocês conseguiram captar tudo, mas é... 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 entrou uma ligação aqui, por isso que tá... é... por isso que tá travado, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Já tá passando a meia hora. Estou na transição de carreira de professora universitária para psicanalista clínica. Tem algum conselho? É... criar a sua conta de Instagram, colocar conteúdos que atendam às necessidades do seu público. Então, você tem que conhecer muito bem esse público, definir um bom... um nicho bem claro, com muita clareza, entender qual é o seu diferencial, né, em relação às pessoas para você não já chegar nessa transição sendo mais um, porque uma transição já é uma coisa mais difícil. Então, você tem que ter uma boa estratégia de entrada, de chegada, para que você consiga acelerar isso mais rápido, né? Transição, você já tá vindo aí, ó. Você já tá indo no mercado que tá ocupado, que tem um monte de profissional, que tem muita gente. Então, assim, estuda o seu potencial cliente, estuda o seu concorrente e estude a si mesmo. Se você dominar esses três terrenos, né, conheça a si mesmo, conheça o inimigo e conheça o território, né? O mercado, o concorrente é você mesmo, porque essa combinação que vai sair daí é única. É isso que é a estratégia. É a gente tentar um caminho que seja diferenciador para a gente no meio da multidão. Ok? Eu tenho um curso chamado Alquimia da Autoridade. Ele auxilia muito para pessoas que estão entrando, assim, no novo ramo, precisam se posicionar, porque ele vai desde toda a parte de definir o nicho, de saber como conhecer a persona, como fazer pesquisa com a persona, de usar a internet para conhecer bem o mercado e aí depois você passa a usar as redes sociais. Mas tem todo um trabalho antes de definir posicionamento, definir estratégia, definir público, que já não tem no Arrasi, porque o Arrasi já é específico mesmo de usar o Instagram para converter seguidores em clientes. Essa é a proposta de valor do Arrasi. Já o Alquimia tem todo esse pré-pré antes de você sair botando coisa na rede social. Tá bom? Então, ó, a Multiplica que minha aluna está falando, ela fez. E eu vejo o quanto ela está fazendo muito bacana, se posicionando super bem. Eu ia te falar isso. Está super bem lá no seu Multiplica. Não tinha nada, né, quando você começou o Alquimia. Então, você capturou bem. Vamos lá. É, uma outra pergunta aqui. Como eu posso variar meus posts de produtos no nicho de bijuterias? Ah, dá pra fazer muita coisa. Não me venham dizer que porque é produto físico a gente só pode fazer foto, 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 foto de produto. Sabe qual é o problema da foto, foto, foto de produto? A gente até sabe que os feeds, geralmente, de produto físico, eles são mais sobre produto. Mas, você pode usar muito stories. E mesmo no feed, você pode pegar as pessoas num outro momento, que não seja só aquele momento assim, estou pronta pra comprar. Porque quando você só põe produto, vamos supor assim, você tem uma loja, ou até vamos pegar um profissional de serviço, você é um fotógrafo. Eu vejo muito fotógrafo que faz isso, só coloca foto, 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 foto. O que que acontece? É lindo, você mostra o seu trabalho, mas você só pega quem já está convencido que vai contratar um fotógrafo pra alguma coisa. Você não pega, de repente, aquela pessoa que, ah, não estou procurando um fotógrafo, não queria, não estava nem pensando em contratar um fotógrafo de família, por exemplo, ou um fotógrafo pra fazer fotos profissionais minhas pro meu site, que eles chamam de pacote empreendedor. Eu não estava pensando nisso, mas, eu começo a ver aqueles posts educativos, ou posts que não tem a intenção de vender, e sim de entreter, de inspirar, de me educar, de me dar dicas, eu vou ficando envolvida com você, daqui a pouco eu estou chamando você no direct pra fazer um orçamento. Então, isso é o que a gente chama, não vai dar pra explicar aqui inteiro, mas a gente chama de funil de marketing e vendas. O funil, ele não começa vendendo, ele começa atraindo a atenção das pessoas, depois o interesse das pessoas, esse interesse vira desejo que vira ação. A ação é o comprar. E, quando a gente só bota foto de produto, 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 a gente está partindo do pressuposto que a pessoa já está no ponto de comprar. E você não está trabalhando ela pra comprar. Entendeu? Então, isso, isso é o que a grande, 99% das empresas de bijuteria vão botar só foto de bijuteria. E você pode fazer um trabalho diferente com isso. Vou dar um exemplo, tem uma cliente minha que ela pegou tão bem isso que ela tem uma loja de roupa, mas o feed, ela trabalha muito produto porque tem a estética da foto e tal, mas as donas aparecem muito no feed, elas colocam vídeo, às vezes elas colocam, por exemplo, como eu vi ela colocando uma foto de uma rendeira que faz um trabalho artesanal, então, por exemplo, ela não está falando nem do produto, ela está falando da matéria-prima ou ela está valorizando as pessoas que trabalham nos bastidores da moda, que trabalham com isso. eu vejo, por exemplo, ela trazendo frases com mulheres que são referências, ícones da moda, esqueci o nome dela agora, acho que é Inês, que é uma mulher de noventa e tantos anos com a cabeça branca, que tem até um documentário sobre a vida dela nos Estados Unidos que é um ícone, fashion e tal. Tem tanta coisa para você trabalhar, você trabalhar temas ligados à autoestima, a se gostar, a autoaceitação, você trabalhar também influenciadoras, trabalhar blogueiras, trabalhar coisas de novela, porque as pessoas sentem desejo, ah, fulano da novela está usando, trabalhar você mesmo aparecendo muito, eu tenho vários cases de clientes que, donas de loja que quando começaram a aparecer ou quando elas aparecem, seja no feed ou no stories, as vendedoras da loja se matam, porque ela fala que dona, a minha amiga é incrível, ela faz a dica de provador, então quando ela bota um negócio no provador, ela tem que administrar entre as vendedoras dela para qual cliente vai reservar, porque ela começou a dar tanta dica de como usar as coisas que as pessoas não estavam nem pensando em ter aquele negócio, mas de repente elas se convenceram que é bom, que é um bom negócio ter aquela peça, que aquela peça é eterna, que aquela peça é coringa, que aquela peça dá para usar na praia, dá para usar no Réveillon, eu já vi várias coisas dela que eu falo assim, amiga, para, porque eu não sou consumista e eu estou com vontade de reservar o negócio, sabe? Então, isso é trabalhar realmente, você educar o cliente para querer comprar, às vezes ele não quer comprar, sabe? Então, com o conteúdo você muda o mindset das pessoas. E eu ficaria aqui horas falando sobre isso, porque assim, se eu tivesse produto físico eu faria um trabalho muito focado no que eu ensino da RAS, e apesar das pessoas às vezes não entenderem que dá para fazer isso com um produto físico. Eu vi um fotógrafo falando o meu e ele pegou direitinho outro dia, porque eu vejo que o fotógrafo só põe foto, 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 né? Aí outro dia eu estava navegando no feed dele e aí eu vi que ele fez já na linha lá que eu ensino no curso, ele fez um meme super divertido ou aproveitou um meme da internet e que era assim, a noiva desesperada com um iPad e olhando assim tipo a lista de casamento dizendo assim, meu Deus, de onde surgiu tanto parente? Por quê? A noiva se identifica na hora, então você atrai, é capaz daquele post ter um alcance muito maior, as pessoas chegarem nele, as amigos de noivas mandam para noivas, repostam, porque o lance não é só você empurrar o seu produto, a venda ela é uma consequência quando as pessoas se conectam com você e às vezes quando as pessoas descobrem você e um post de entretenimento, um post de educação, um post de inspiração, ele tem um potencial viral muito maior do que um post de venda, não é que o post de venda não precise, ele tem que acontecer, tanto que ele tem um engajamento muito menor, às vezes tem 100 curtidas lá, aí você fala, não vou botar o post de venda, não vou botar o post de depoimento, não, você vai botar, mas ali você está botando no fundo do funil para aquelas pessoas que estão na beirinha da piscina, só precisam de um empurrãozinho para comprar, mas você não pode em nenhum momento deixar de estar fazendo assim, como é que eu trago mais gente, como é que eu trago mais gente, como é que eu faço mais gente me descobrir, legal? Então eu espero que vocês estejam pegando, agora lá no curso no Arrase, está bem detalhadinho, porque eu mostro exemplos de tudo isso, tá? E eu desmistifico algumas coisas, inclusive sobre engajamento, que as pessoas são fissuradas no negócio da curtida, da curtida, gente, tem post que a gente tem que fazer, fundo de funil, e que não vai dar curtida, e aí, porque é um depoimento de cliente, que é super importante para vender, vai dar menos curtida, você não vai botar? Bota, vai dar menos curtida? Vai, porque interessa mais a você postar aquele depoimento do que o outro, as pessoas vão curtir coisas que interessam a elas, só que naquele momento aquele post teve um papel super importante, e para outras pessoas que estão chegando no seu perfil, e que estão dando uma navegada, sei lá, vira um anúncio meu, gostei dessa menina, deixa eu ver o conteúdo dela, deixa eu ver quem ela é, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai navegar no seu feed assim, rápido, segundos, às vezes um minuto, vai te dar mais tempo se ela gostar do conteúdo, e tal, então, às vezes ela vê uma coisa ali que foi suficiente para ela decidir uma compra com você às vezes em um dia, tem gente que me conhece, no dia seguinte compra o meu curso, e tem gente que está comigo, sei lá, há meses, e ainda está por um motivo ou pelo outro se convencendo, as pessoas têm timings diferentes, que a gente chama de jornada da persona, né, existe um tempo médio, mas existem processos de compra muito acelerados, se você estiver usando o conteúdo estrategicamente, tá? Legal, então vamos lá, próximo, gente, acho que daqui a pouco vai cair a live, vamos lá, vou pegar a Cleides aqui, que é minha aluna de vários cursos também, sou sua aluna e quero saber como montar um roteiro para vender mentorias também, olha, mentoria, você tem que formatar a primeira sua oferta, é igual um produto, a pessoa, a primeira coisa que as pessoas perguntam aqui, quando elas sabem que eu faço mentoria individual, porque eu faço algumas, são alguns horários que eu tenho, né, separados para isso, até porque eu não gosto de perder esse contato individual com as pessoas, é muito rico, só que é um trabalho mais caro, é a minha hora individual, é um a um comigo no Skype, então, não é para todo mundo, realmente, e a gente passa o nosso preço, mas antes de passar o preço, a gente tem que explicar como funciona, a principal pergunta que as pessoas fazem é como funciona as suas mentoriais, eu recebo isso direto, como funciona o seu trabalho, como funciona a sua mentoria, você tem que estar com essa resposta pronta, então, você tem que empacotar uma ofertazinha do que é a sua mentoria, né, como é que ela funciona, são quantas horas, que bônus tem, qual é o resultado esperado, é para que situações, para que caso, tem gente que vem falar comigo e pergunta assim, a Carol resolve esse tipo de coisa na mentoria, e aí, a gente não deixa já pré-definido em algum lado, tem coisas que eu digo assim, não é para você, então, às vezes, até isso, faz diferença, você dizer, não é para você, e é para você, dá mais segurança para quem está comprando, quando você também diz, é para você, não é para você, porque eu não estou querendo vender a qualquer custo, às vezes, eu vendo um curso de 300 reais, em vez de vender uma mentoria de 2.500 reais, né, uma sessão no Skype comigo, que dura 3 horas e tal, aí já me perguntaram, ah, então, essa precificação, ela vai muito também, né, da sua segurança, da sua autoridade, da sua prova social, quantas pessoas já deram depoimento sobre o seu trabalho, quanto mais depoimento sobre o seu trabalho de resultado, mais você vai aumentando o preço, mais você vai aumentando o preço, né, então, são várias coisas envolvidas, mas, tenta descrever no papel antes, até para você ter clareza, de como funciona a sua mentoria, o que você entrega, quais são os entregáveis, se você dá alguns bônus, que garantias você dá, se você vai estar disponível pelo WhatsApp ou não, por quanto tempo, né, quais são os argumentos para pagar mais caro, se for mais caro, então, isso é preciso descrever, aqui, principalmente, foca em resultado, mostra qual é o resultado que a pessoa vai alcançar, se ela tiver um trabalho mais personalizado para você, um resultado mais acelerado, porque a mentoria, ela tem muito a ver com pegar na mão, né, e a pessoa não ter que idealizar as coisas sozinhas, então, a pessoa que vem para uma mentoria é um cliente mais selecionado, por quê? Ele quer pagar bem, mas ele quer a sua opinião, ele quer o seu olhar, ele quer que você pegue na mão dele, ele quer discutir com você, então, ele tem que entender que isso tem um custo, o custo da hora é diferente do custo de um produto, né, que o custo do nosso tempo, ele é maior do que você vender um produto, seja ele físico ou digital, tá, mas tem que gerar muito valor com isso, beleza, vamos lá, mais um, posso lançar meu curso contando com meu YouTube, tenho engajamento lá e persona definida, ó, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, você pode contar com essa audiência, não pode ser só no YouTube, você vai precisar fazer minimamente uma infra, cadastrar, criar um produto digital, cadastrar, tudo eu ensino no empreendasse digital, é outro curso isso, mas você vai ter que criar um produto numa plataforma de vendas, de pagamento, vai ter que hospedar as aulas do seu curso também, que pode ser na mesma plataforma, você preferencialmente, vender curso online sem ter lista de e-mails, é complicado, porque aí você não consegue, você bota o cara pra dentro, né, da sua lista e consegue fazer uma série de e-mails que aumentam a sua venda, a sua conversão, não dá pra ficar vendendo curso só em rede social, é uma coisa muito solta a rede social, você perde muita venda porque depois você não consegue fazer o follow up do cliente, né, mandar, ah, vi que você queria comprar, mas você não fechou a compra, por quê? Posso te ajudar? Fazer pesquisa de objeção depois, entender por que a pessoa não comprou, porque é isso que vai aumentando a nossa escala e as nossas vendas, são essas pontas soltas que você, tendo um relacionamento direto com a pessoa por e-mail, você consegue depois ir te cortando, aparando essas arestas e tirando essas pontas soltas, aí vem um monte de gente pra mim, ah, eu posso vender só, no Instagram? Poder pode, mas o seu resultado não vai ser o mesmo, só postar no Instagram e dizer que tem um curso aberto? Pode, aí, mas não vai ser o mesmo, postar no YouTube e dizer que tem um curso aberto? Pode, mas não vai ser a mesma coisa, então, tem que ter, por exemplo, a pessoa vai clicar no anúncio, você não vai jogar a pessoa direto pro, pra página do carrinho de vendas, que tem só o preço, ela vai querer saber mais detalhes do seu curso, então, você vai fazer um anúncio, vai fazer um post, e vai jogar ela, o quê? Uma pagininha de vendas, detalhando seu produto, detalhando sua oferta, detalhando sua promessa, detalhando preço, bônus, garantias, né, textos legais, textos jurídicos, bota uma, uma janelinha de chat, ali online, com alguém de suporte, por quê? porque muita gente vai querer, mas vai ter uma objeçãozinha na cabeça, então, ela vai lá no chat, faz uma pergunta, né, e aí você consegue, através do suporte por e-mail, quebrar essas objeções também, tirar, às vezes, essa pergunta na hora, online, que é o que faltava pra pessoa decidir, porque, às vezes, você perde a atenção da pessoa ali, e a pessoa vai cuidar de outra coisa, tem conta pra pagar, tem o problema do filho, tem não sei quantos médicos pra marcar, eu, gente, eu sou mãe, sou dona de casa, quantidade de coisa que eu começo e não termino aqui, por causa disso, né, porque, ai, eu gostaria de ter feito, tô ali no impulso, no calor da vontade, aí, putz, tem que marcar o pilates da Clara, tem que marcar o, não sei o que da Carol, o médico, eu agora tô cheia de médico, de filho, não sei o que pra marcar, então, é isso, né, é isso, a gente tem que, a gente tem que, é, pensar que, existe o jeito ideal de fazer as coisas, e existe o jeito de testar e de fazer o mínimo produto viável, eu sou sempre favorável a fazer, mas a gente não pode, às vezes, julgar um resultado, por ter feito a coisa mal feita, tem uma frase até que, que eu gosto, que eu uso no Instagram, é de algum grande, não sei se é empreendedor, palestrano, é, lucro é subproduto de coisas bem feitas, e é fato, gente, né, lucro é subproduto de coisas bem feitas, ele cresce, é, na medida em que você, sabe onde tá pisando, que você adquire o conhecimento, pra fazer aquilo da forma correta, e não está banada, tá bom? Yes, eu acho que eu, acho que eu, agora tem umas perguntinhas aqui, antes da live cair, que horas são? Já vai, já cair, deixa eu ver se eu, respondi a todo mundo, tem mais uma aqui, é legal enviar mensagem de boas-vindas, pras pessoas que começam a nos seguir, essas mensagens já tiveram mais em alta, mas tem muita gente que gosta, principalmente se você ofertar alguma coisa muito interessante para elas, nada de, ai, vem aqui que eu tenho um mega negócio da China, pra te dar, pra te oferecer, ou uma coisa que não tem nada, nenhuma relevância pra você, né, por exemplo, eu tenho, não gosto de falar, porque eu tenho medo de ofender a pessoa, mas teve um cara que veio me oferecer um negócio assim, cara, uma cidadania de um país, e eu nem sou, nem sou desse país, não tem nada a ver, ele não tem nenhuma informação sobre mim, pra, né, pra me mandar uma mensagem daquela, é irrelevante, então, tudo que é irrelevante, irrita as pessoas, tudo que tem relevância, existe uma grande chance da pessoa gostar, então, se você, por isso que é tão importante nicho, porque se você nicha, conhece a persona, sabe o que passa pela cabeça dela, sabe quais são as dores dela, sabe o que ela precisa, e oferece uma coisa de valor que ela precisa, gente, existe muito mais chance dela te agradecer do que ela se irritar, né, agora, é, eu, por exemplo, eu sigo me irritando com várias pessoas que fazem coisas, é, forçando uma barra, hoje, por exemplo, infelizmente, eu tive que reportar spam de uma pessoa, que me marcou em quatro fotos, e eu não tenho nada a ver com aquelas fotos, sabe aquele negócio de marcar fotos com você, é, lá atrás, o pessoal que gosta de ensinar truquezinho, eu detesto truquezinho, o meu curso, Arras no Insta, é estratégia, é método sustentável, para você crescer, né, não é fórmula mágica, não é milagre, não é assim, faz esse truquezinho, para você ter mais engajamento, marque 10 mil pessoas na sua foto, porque a pessoa fica curiosa, vai na sua foto, e aí, é capaz até dela te dar uma curtida, ou, do Instagram, você tem mais visualização, você imprime no feed da pessoa, não sei o que, cara, o que que adianta, não, 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 você nem sabe, porque você está sendo marcado naquela foto, então, isso, isso só irrita, é diferente, quando um aluno meu me marca, é diferente, quando eu vejo que a pessoa está me marcando, porque ela esteve comigo em algum evento, ela está me marcando, né, eu adoro quando os meus alunos, estão aplicando as técnicas que eu ensino, e me marcam para eu ficar feliz junto com eles, né, é diferente, gente, eu consigo entender, porque que eu estou naquela foto, entendeu, então, assim, fujam dos truquezinhos, dessas coisinhas que as pessoas ensinam, ah, isso aqui vai elevar seu engajamento, ah, faz isso aqui agora que é a última moda, Coca-Cola do deserto, aí você vai se iludindo, e não para para fazer o trabalho que tem que ser feito, certo? Às vezes eu vou crescendo um pouquinho nessas lives, né, né, é, fora os, a Thaís falou aqui de comentários no post, é, fora esses spams, esses botes irritantes, e aí eu, sabe o que é que eu faço? pá, spam, pá, spam, deslizo para o lado no comentário, na hora para não esquecer, e falo, denuncio spam, denuncio spam, denuncio spam, porque se você vai denunciando spam, em algum momento o Instagram vai, né, penalizar aquela pessoa, espera-se, né, homenagem também vale, vale a homenagem, claro que vale a homenagem, gente, é bom senso, né, só que bom senso, como é uma coisa meio aberta, a gente fala que não vale dizer que é bom senso, mas assim, de forma geral, eu gosto de bom senso, apelar para o bom senso, mas o que eu falei já vale como regra, caso o bom senso não prevaleça, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, quando que as aulas voltam para o ar, não entendi quando que as aulas voltam para o ar, que aulas, as aulas do workshop gratuito, do empreendedor-se digital, elas estão disponíveis, é que às vezes a pessoa, ela não clica no primeiro e-mail, e aí outro dia eu gravei um vídeo falando isso, não seja um fogo de palha, você é um fogo de palha, que se cadastra em tudo que você vê pela frente para receber, aí o negócio vai para o seu e-mail, e você alivia a culpa que você se cadastrou, ai, cadastrei, mas não volta nunca mais para abrir o e-mail, para assistir, para clicar no link, e aí para o servidor do e-mail, o que que acontece? Vai para o spam, porque aquela pessoa se cadastrou no negócio, não procurou o primeiro e-mail, não clicou, então ele entende que os próximos também vão para o spam, e aí a pessoa fica brigando comigo, olha, não chegou lá 3, não chegou lá 4, mas aí eu falo, a culpa é sua, fogo de palha, claro que eu não estou falando de todo mundo, mas tem gente que quer se cadastrar para assistir, tem gente que quer se cadastrar, não vai logo no primeiro e-mail buscar, e aí os outros e-mails não acham, tá bom? Mas as aulas estão no ar, e elas são enviadas, salvo algum erro técnico, pontual que acontece, mas elas são enviadas, as aulas, na sequência por e-mail, com um dia de intervalo lá, conforme o funilzinho, tá bom? Você acredita no orgânico sem pagar anúncio? Eu acredito, mas é cada vez mais difícil, é difícil, orgânico é difícil, porque o Instagram é um business, por exemplo, no YouTube, o YouTube, cara, para você crescer seguidores, e ter um orgânico power, você precisa de um ritmo de produção de vídeo, e uma linguagem mais editada, mais produzida, que não é fácil, não é para qualquer um, então assim, como forma de aceleração, eu acho fundamental você investir um pouco em anúncio, mas aí já tem gente ensinando aí outra coisa, outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, ah, eu só boto um real, dois reais no post, para não viciar o Instagram, para o Instagram não me dar o câncer, gente, Instagram nunca, nunca, não existe isso escrito em lugar nenhum, isso é, se é mito ou não, a gente nunca vai saber, mas não tem, não tem isso provado em lugar nenhum, né, o business do Instagram é anúncio, se fosse por isso, eu já gastei assim, milhares de reais em anúncio, se fosse por isso, eu não tinha gente me encontrando, e chegando o tempo todo, porque o tanto que eu gasto em anúncio, então assim, o Instagram ele está diminuindo o alcance orgânico, ponto, ele está diminuindo, existe uma estatística que eu vi esses dias no podcast, que hoje está a média de 6% da sua base, que está vendo realmente seus posts, e as pessoas estão passando menos tempo no Instagram, já percebeu que às vezes você até gosta de uma pessoa, e você não vê mais os posts dela, não é que o Instagram está escondendo posts, isso também ele já disse que não faz, mas é porque se você não está interagindo o tempo todo, se você não tem relacionamento com aquela pessoa constante, e você não está curtindo os posts dela constantemente, o algoritmo é preparado para não te mostrar, e aí na medida em que as pessoas também estão desacelerando um pouco de rede social, fazendo um certo detox digital, controlando o tempo que ficam nas mídias sociais, ninguém aguenta mais, é muito overdote de conteúdo, aí você deixa de interagir um pouco com aquela pessoa, e aqueles posts param de aparecer para você, é normal isso, e aí o que eu digo, o que eu sugiro, cara, bota as pessoas que você quer ver sempre, e vai lá na lupinha, quero ver o que a Carol está aprontando, então no feed dela, Caroline Caracas Marketing, vai lá, quando você entrar no meu feed, meu amigo, aproveita e curte 10 posts, para o Instagram saber o que você quer que mostre, para eles, para ela, outra coisa que eu faço muito, eu compartilho o meu post do feed no stories, por quê? Porque o meu engajamento é praticamente todo no stories, meu feed está caindo muito, então eu sei que as pessoas lá no stories vão ter a oportunidade de ver, e aí geram alguma curiosidade, colocam alguma frase bem que desperte o interesse para a pessoa ir no feed e ler, mas as pessoas de forma geral estão preferindo stories, são 500 milhões de pessoas interagindo diariamente no stories, e olha que o Instagram todo tem um bilhão, um pouco mais de um bilhão de usuários, já divulgou outro dia, um número até um pouquinho acima disso, e o Instagram tem o quê? 10 anos, talvez? É, vai fazer 10? E o que que acontece? O stories só tem, não sei se são 3 anos, não me lembro agora exatamente a data que saiu, por aí, e já tem metade dos usuários do Instagram, porque as pessoas preferem esse formato, então assim, usem o formato que o público de vocês está preferindo, né? Usem o formato que o público de vocês está adotando, tá bom? É uma conta que não usava há muito tempo, acredito que seja por isso, mandei muitos e-mails para o Facebook, é, não voltou, eles divulgaram um tempo atrás aí, o Twitter deles é o único lugar que eles se comunicam com o mundo, porque o Instagram é fechado, você não vai conseguir, a menos aquelas pessoas assim que anunciam milhares de reais, elas têm um gerente de conta dentro do Facebook, né? O Facebook e o Instagram é dono do Instagram, é a mesma coisa, então eles têm um pouco mais de informação, de acesso com esse gerente de conta. Outro dia eu recebi uma ligação de uma gestora de conta do Facebook querendo me ajudar nas campanhas, por quê? Porque ela viu que a minha conta anuncia muito e tal, e eles têm esse acompanhamento, esse controle, mas o Twitter e o Instagram é onde eles se posicionam, e aí outro dia eles falaram, ó, que ia ter um corte de contas que foram criadas e não são mais usadas, e eu achei ótimo, eu vivo rezando para eles cortarem os perfis fakes do Instagram, porque, por exemplo, na minha base lá, 137 mil, cresce, 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 agora continua crescendo, eu sou louca para saber cortar assim os 30 mil, porque eu sei que o engajamento vai melhorar, porque não tem como saber dos 130 quantas pessoas são fakes, e tem muito fake, tem muito seguidor fake, e esses seguidores fakes foram criadas muitas loucuras, que seguem as pessoas na estratégia do follow on follow, então a gente tem seguidor, a menos que faça um trabalho assim, de ficar dias e dias olhando, um a um, abrindo, indo na conta da pessoa, para ver se a pessoa tem post ou não, se ela é fake ou não, porque aí o fake tem um certo padrão, que dá para você, a menos que você faça isso, como é que você vai tirar milhares, mas eu acharia ótimo, eu não tenho nenhuma questão com seguidor, eu prefiro ter muito menos gente, gente qualificada, por isso que eu falo para as pessoas, você pode começar hoje no Instagram, não chegar até 100 mil seguidores, nem mil, eu falo que 10 mil é ótimo, por quê? Porque você ganha o link do stories, ganhou o link do stories, é uma maravilha, então eu acho que isso aí, e você pode vender muito mais, com 10 mil seguidores lá, do que uma pessoa que tem 100 mil seguidores, depende do foco de converter seguidores em clientes, por isso que quando eu fiz o curso, me incomodava falar mais seguidores, ganhar seguidor, não sei o que, eu acho que não é esse o propósito, isso já acabou, isso é para quem quer ser influenciador de tal, e ganhar dinheiro de patrocínio, que o cara vai precisar ver, se você tem número de seguidores, mas ele vai olhar, se você tem engajamento também, então só o seguidor também, mandorinha só no Pai Verão, mas para nós, que somos profissionais, usamos profissionalmente, para negócios e tal, que não queremos ganhar dinheiro, por exemplo, de Nike, de marca patrocinada e tal, isso os artistas vão ganhar, um jogador de futebol vai ganhar, para eles é que é importante, ter número de seguidor, para as marcas irem lá bancar, porque aumenta o preço do post deles, é outro modelo de negócio gente, agora vocês foquem em converter seguidores, em clientes, e está tudo bem, é isso que vocês precisam fazer, gente vai cair a live, eu preciso realmente desligar, espero que tenha sido útil, eu respondi, penso eu, todas as perguntas, ai entraram mais umas novas, deixa eu ver, como faço para usar o Instagram, para vender mais os meus serviços, é, mas são perguntas que eu já respondi, são muito genéricas, são muito genéricas, como eu faço para vender mais no Instagram, então eu já falei, esse tipo de pergunta é complicado de responder, porque são várias coisas, como eu faço para usar o Instagram, para vender mais os meus serviços, a mesma coisa, é o vídeo do IGTV, vou colocar amanhã, tá, então gente, olha, um beijão, gostaram? Espero que tenha sido boa essa live, eu vou encerrar aqui, porque eu vou tentar, antes que ela feche, eu vou tentar salvar no rolo da câmera, tá bom? Um beijo para vocês, porque se eu salvar no rolo da câmera, eu boto no YouTube, para vocês essa live, beijo, 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 boa noite, fiquem com Deus.